O papai é na mamãe também, numa boa, porque agora no seu disquinho, no meu, no seu, no nosso, tá pintando uma musiquinha que você pode brincar de cavalinho com seus pais, ou com seu irmão mais velho, ou com a sua tia, vão brincar de cavalinho? Eu tenho um cavalo que se chama Frank, e você? Vamos nessa! Alô, amiguinho, agora eu vou cantar pra você uma musiquinha que faz um cavalo preto, branco, cor de abóbora, rosa-choque, chamada Frank, sem, que eu tenho lá na minha favela. Eu tenho um cavalo que se chama Frank, sem, tão feio, mas tão lancinho, que a subir ele vem. Tem um rabo arrefiado, mas parece um vanador, uma orelha grande, grande, maior que uma vanador. É manto de uma fata e pode ver com um olho só, que verdade ele é fio, É tão feio de garbó, mas não importa não, não importa não, para mim, para mim, ele é um copião. Mas não importa não, não importa não, eu tenho um Frank, sem, dentro do meu coração. E aí Eu tenho um cavalo que se chama Frank, sem, dentro do meu coração. É tão feio, mas tão lancinho, que a subir ele vem, tem um rabo arrefiado, mas parece um vanador, E uma orelha grande, grande, maior que uma vanador. É manto de uma fata e pode ver com um olho só, que verdade ele é fio, é tão feio de garbó. Mas não importa não, não importa não, não importa não, para mim, para mim, ele é um campeão. Mas não importa não, não importa não, eu tenho um Frank, sem, dentro do meu coração. Não importa não, eu tenho um campeão, meu coração, eu tenho um campeão, meu coração, eu tenho um campeão. Não está com você, brincar com você, deixar sobre tudo o que a gente quiser. É por causa de conta, a gente é planta, é bom ser mulher que importa o que é. O que é que é? É por causa de conta, a gente é planta, é bom ser gerente. Tchau, tchau.